Fala galera do canal Hooligans do Tranquilo Humanos, aqui quem fala com vocês é o Hooligans Estamos aqui pra continuar a nossa série de Norn Warrior E eu tô usando a camisetinha branca aqui, ó, vou dar uma alongada, né? Porque tem que fazer igual o personagem, quem dera tem essas costas E, mano, antes de começar esse vídeo aqui, eu queria pedir pra vocês me seguirem no Instagram Eu criei um Instagram pro canal, é HooligansYT Tá aqui em cima da minha cabeça, se vocês quiserem Ou o link tá na descrição do vídeo pra você clicar e se inscrever através do site, tá? Pra facilitar É, outra coisa, eu queria começar esse vídeo também agradecendo esse rapaz aqui Muito gentil, cadê? Maximus Steelbyte O cara me mandou duas bags de 18 slots que fortaleceu demais E ele foi super cortês comigo aqui, mandou uma mensagem de carinho e amor E, mano, muito obrigado, tamo junto, meu parceirito Aqui agora, a gente vai continuar fazendo... Eu tô quase terminando o segundo mapa aqui, tudo que eu falei pra vocês que eu já liberei, né? E falta pegar três vistas, tem uma vista ali que eu não sei pegar, tá? Mais ou menos? Tem os corações, falta dois corações Então nesse vídeo aqui a gente vai fazer os dois corações e tentar pegar os dois pontos de interesse aqui E a gente vai fazendo uma gameplay assim pra poder evoluir na história, evoluir na gameplay e principalmente evoluir no personagem, tá, meus queridos? Então, pra quem tá gostando dos vídeos de Guild Wars aí, não esquece de deixar um salve nos comentários É muito importante a participação de vocês e tá muito bacana porque os vídeos de Guild Wars, eles tão tão legais, tipo, tá dando bastante visualização, o pessoal tá gostando mesmo E realmente é um jogo bruto, né, manos? É um jogo sinistro Aqui, a gente tem que proteger o guia dos não sei quem Mas vamos dar um pau nessa galera aqui antes? Fudeu Muito bicho Eu acho que eu já tô lascado Matei dois ali Vou dar uma curinha, senão eu não vou aguentar Eu acho que eu morro, hein Puta, veio peixe pra caralho Vamos tentar correr, vamos tentar correr Meu Deus, já começamos o vídeo na loucura Não vai dar Não vai dar, embaixo da água eles são mais rápidos Ô, curinha Consegui me curar Oh, shit, man Começamos o vídeo tomando uma pancada na cabeça Vamos ver se eu consigo me reviver batendo naquele ali Ah, dá 53 de dano, velho Sabe que dia que eu vou nascer? I'm dead I'm dead, guys Começamos o vídeo nada bem Vamos voltar aqui Bom que o ponto de retorno é aqui do lado, né E bom que a gente não volta lá pra poder nadar mais Vamos por fora da água Por fora da água parece que é mais interessante Ali tinha um bonde, velho O que será que aqueles tritão estavam fazendo ali? Será que eles estavam reunindo pra fumar um beck embaixo da água? Que loucura, né? Nunca vi tantos bichos aquáticos reunidos em tão pouco coisa Aqui, ó Eu posso usar minha trompa pra dar um speed, né? E o que eu tenho que fazer é... Proteger e guiar os refugiados Eu vou ter que voltar lá Não é possível Puta merda Deixa eu ressar o cara aqui Na paz, mano Essas skills aqui Quando você entra embaixo da água E você tem skill de lança É da hora pra caramba, mano E é só pancada Eu acho que esse cara aqui Que a gente vai ressuscitar É um refugiado Vamos torcer pra ele ser Oh yeah Era um refugiado É aqui A missão é aqui embaixo mesmo Ah, eu não quero agrar aquele povo ali de novo não, véi Parece que eles estão meio brutos Tinha um gather ali que eu não peguei Cara, eu acho que é o único... Vai, tem um... What the fuck, véi Tem um NPC aqui Que doideira Vamos vender os junk aqui Aqui embaixo não tem como eu fazer mais nada Vamos ver se eu consigo... Pior que eles são rápidos, né, cara? Os caras são aquáticos Eu tô me sentindo no bagulho do Harry Potter Tá ligado quando o Harry Potter vai fazer aquela missão lá no quarto filme? E o pior é que tem um veterano ali no meio Aí não tem como Com essa lança que eu tô aqui Fodeu, galera Eu acho que morrendo de novo, hein? Vou dar uma curadinha Vou dar um faster now Calma Calma que aqui fora d'água o bagulho é diferente Espero que eu tô arregaçado Ele entra na água Eu quero brigar fora Vem aqui fora Se você for homem Mata o urso também Que o urso tá dando um daninho na gente O urso também adianta, gente Vem aqui fora Vem aqui se você for homem Ou se você for menos tritão Isso Agora o negócio vai ficar doido, meu amigo Você saiu do campo de batalha que você Você caiu na minha carta armadilha Se liga, Beyblade Aqui tem Beyblade Nossa, o machado pega até fogo, mano Meu Deus Meu Deus Ah, mano Eu quase matei Ah, dá pra matar, eu acho Vou na pedrinha Vou na pedrinha Vem cá Oh, yeah Você não é de nada, mano Beleza Vamos continuar matando o urso por aqui, né? Que eu acho que os ursos dão esse negócio aqui, ó Ah, não Não é Tem que ser ali mesmo, velho Tem que ser aqueles caras Mas agora o veterano tá morto O veterano Veteran Então a gente pode chegar nos Não, mas tem outro ali Meu Deus Esses caras que são os prisioneiros Eu tenho skills embaixo d'água Pra poder utilizar E não tô utilizando, gente Attack and bleed your foe Olha Tem umas skills massa ali Que eu não tô Esse veterano é sem condições, cara O cara é absurdo Vamos ver se eu consigo correr Vamos correr mais um pouco Esse vídeo tá sendo um vídeo de fugitivo Pior que eu só tenho ali pra fazer Eu não posso matar esses cachorros? Eu não posso matar esse aqui? Vamos ver se eu posso matar esse Vem uns peixe, cara Não tá contando Tamo longe É lá mesmo Eu tenho que proteger aqueles Candangos Deixa eu colocar habilidades aqui Deixa eu colocar o Não tô podendo agora Aí Toma dano por ataque Still suspectable conditions Contra facts Não consigo E shift 1 Eu posso pôr isso aqui? Posso Embaixo d'água Oh yeah Eu posso dar Isso aqui embaixo d'água? Eu vou botar um kickzinho aqui Vamos ver se a gente consegue Utilizar nos caras O bom é que a gente não tem fôlego, né? A gente não tem fôlego Olha, tem outro cara pra salvar A gente pode ficar na maciota, gente Nossa, tem umas arraia louca aqui Não é arraia? Como é que chama isso aqui? Lula? Aqui é o Lula Molusco Vamos continuar dando uma explorada Eu não vou mais naquele... Ah lá, tem outro cara pra salvar aqui Agora a gente vai de boa Primeira missão Missão aquática Que a gente já se deu mal várias vezes Porque a gente não está forte o suficiente Pra Lula Tá na água Os bichos são muito rápidos aqui, velho O ataque aqui é pra arrebentar Eles não arrebentam Ah, agora eu estou com o meu buff Embaixo d'água ali Agora o negócio ficou bom Vou dar uma curadinha aqui nesse candango Ele está só na sonequinha, né? Só dando a dormidinha Tá cumprindo Se está cumprindo, está bom Pega aqui o item Aqui tem mais um Arctic Help Não sei o que Vamos pegar Tem outro cara aqui Esses caras estão trancos? Esses caras estão sossegados Galera, qual a chance da gente começar a fazer a quest E já se dar mal no nível de pegar Só os veteranos, hein? Nossa, eu dou um brada embaixo d'água, mano Correu Afrouxou Conseguiu Ah, achei que ia dar pra pular Vem cá Ó, a gente está pegando um monte de coisa aqui Além disso, hein? Fish Slayer Então, pescador Eu acho que a gente vai salvar esse cara aqui E a gente já está livre dessa missão Glória Eu nunca fui muito fã De missões embaixo d'água, cara Desde quando eu jogava Tomb Raider, tá ligado? E tinha que fazer aquelas missões embaixo d'água Eu ficava Meu Deus do céu Acho que está bom Aqui, ó Exploração de mapa ali Já vamos aproveitar E fazer a exploração lateral aqui E vamos lutar na terra, né? Que é o nosso forte guerreiro Feito pra dar os pulos Dar uns dash nos manos Ali tem um Big Taste Não sei o que pra pegar Tem as missões diárias Que é importante a gente fazer Dar um XP E aqui a gente tem o atribo de amigos They're friendly Aqui é só pra liberar o ponto de interesse Valeu, galera Um salve Aqui a gente pega um novo teleporte Eu estou esquecendo Eu estou confundindo Beleza Ali em cima tem uns vendedores Tem ponto de interesse por aqui Não, 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 não Eu acho que aqui deu bom, né, hein? Vamos Vamos tentar achar onde que é o próximo A setinha aqui mostra a próxima vista Que a gente tem que pegar Ah, esse cara arruma sets Ah, ele vende só Queria arrumar os meus Vamos ver se a gente consegue Vender alguma bobeira Ele tá safe Aqui é a cidade A gente vai ter que seguir isso aqui Mas isso aqui não fala a distância que tá Esse é o grande problema Eu acho que Será que tá aqui nesse bololô? Aqui por cima É fechado A gente não vai arrumar nada por aqui não Vamos ter que descer E fazer o caminho aqui por baixo Essa trompa Ela Isso aqui remove conditions Vamos dar um T-Gorf aqui Ai, cai na água Ufa A trompa remove conditions E o... Acho que embaixo da água dá speed Não tem como trocar pra outra arma Não sei Gostei desse NPC aqui, cara Vendedor Submarino Ah, tá aqui, ó Tá aparecendo no mapa já a vista Que a gente vai ter que pegar Esse negócio de pegar a vista Eu não gostei muito Mas uma coisa que poderia facilitar a minha vida Sabe o que é? Eu poderia dar um boost No char 80 E aí poder pegar A primeira montaria E aí Ao invés De eu ficar sofrendo Eu poderia estar com montaria aqui, ó Só que Por que eu tô fazendo Na... Na dificuldade, gente? Porque muita galera aí Que tá assistindo esse vídeo Não tem condições De poder Comprar a expansão E aí O cara pode pensar Mas você comprou A expansão, Huligas Então você tá com vantagem Com relação a gente Você já tá com montaria Tá tudo... Não, mano Você pode jogar assim, ó Pézão de boa Esse negócio da trompa aqui Foi um machado Descobrindo a cagada mesmo E aí a gente vai Acelerando O cara O cara é meio grandão Mas ele consegue dar um Need for Speed Eu poderia ter pegado aquele teleporte ali Já vindo pra cá, né? Se eu soubesse que a vista Era tão longe Mas A sorte E aí Tem skills ainda Que a gente pode utilizar Por exemplo A umbrada Pra dar um tigra gati Eu posso dar um pulinho ali na frente Esse pulo sem vergonha Que eu acho que ele não vale a pena Pra dar o dash Porque ele mais fica stunado no chão Do que Do que Pula, né? Então Não compensa muito Mas futuramente Eu tô querendo Dar um boost Ou num necromancer Pro level 80 Ou dar o meu boost No arqueiro No ranger Não sei, gente Tô na dúvida Vamos ver Tô seguindo ali o caminho Pra ver onde que Onde que tá essa... Ai, tá aqui, velho Essa é a vista que eu não consigo pegar, mano Vamos dar um teleporte Ai, aqui tem um negócio pra liberar Não tem? Eu acho que aqui não tem nada Porque senão eu já apareceria Vamos... Tem alguém me batendo? Why? Não sei porque eu não tô conseguindo teleportar ali Vou ter que ir a pé Eu vou passar pela vista E vou pegar o outro teleporte ali do lado Só que o outro teleporte Eu acho que ele tá fechado Tem uma ponte fechada Olha, apareceu um evento Vamos fazer Vamos atacar a cidade Vamos atacar a cidade É bom Esses eventos sempre dão um XPzinho maneiro Olha lá Os bichão tão... Tão vindo Eu acho que é eles mesmo Pra descer a porrada E eu já vou em qual? No veteran Ai, o cara me stunou, velho Tem que tomar cuidado Que os caras vão colocando muito daninho no chão Tá vendo? Tô stunado no fogo Ai, acho que eu tô fudido Vou ter que dar um rollback aqui Calma 9 segundos Ai, meu Deus Veio outros bichos Eu tomei outro daninho Então, Shift 1 Meu Deus, a cura Aí, foi Os caras são muito pancadeiro, velho Agora fudeu Vamos ver se eu consigo recuperar Eu acho que eles me matam Antes de eu matar esse cara Ou não Let's go Eu acredito no poder da pedrinha Chama, neném Ai, o cara me deita de novo, velho Vai, vai, curinha, 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 curinha Agora você tá perdido Vai dormir aí? Já deitou? Ai, que loucura, gente O cara deitou junto Vamos quebrar essa Torreta esquisita aqui E eu acredito que o evento seja esse Ficar matando os bagunhos aqui dentro Isso aqui a gente pode usar a nossa habilidade De brigadiga Pra dar um Nossa Nice pulo Aqui, manos Aqui o grande problema É que tem uma vista E eu não tô sabendo Como que eu faço Pra subir ali Eu acreditava que eu tinha que ir por dentro Pela montanha Só que Tá ligado? Se eu pegasse as montarias Ia ser mais de boa Pra poder fazer esse tipo de coisa aqui Pra poder fazer o 100% do mapa Mas... Vamos ver se eu consigo Por aqui não é Por lá não é O que eu vou fazer lá? Ah, eu acho que esse tipo de vista aqui Só vai dar pra pegar com glider Porque aqui não tem nenhuma A vista é ali, ó E não tem nenhuma subida Eu já dei a volta por trás dessa casa aqui E ela não tem... Ela não tem nenhuma entrada Nenhuma escada Nenhuma subida Nada Eu tô fazendo a missão aqui, ó 38% 38% Eu vou terminar essa missão Pra poder ficar com um levelzinho bom Tá vendo? Ela não tem subida E aí o que eu tô achando? Como lá é mais alto Talvez eu tenha que pular de lá De alguma casa de lá E vir aqui planando Planando... Planando não Planando, né? Até conseguir cair ali Porque atrás aqui, ó Atrás da casa É só esse morro gigante E ele bloqueia tudo Se alguém souber como é que pegar essa vista aqui Me dá um toque aí nos comentários Mas eu vou terminar de fazer esse evento aqui E depois eu vou... Eu vou tentar ir pro outro caminho ali A gente não pode ficar muito preso, mano Porque querendo ou não O jogo vai ficar importante Nossa, que pulão, hein? Que pulão corajoso que você deu, meu guerreiro É isso aí, mano Muito músculo Pouca agilidade Aí a gente vai... No level 80 Vai ficar tudo mais fácil Para nós 31% Da moral dos ocupantes Estamos diminuindo a moral dos ocupantes Os caras estavam achando Meu Deus A gente vai conseguir dominar a cidade Aí o que aconteceu? Eles deram de cara com o nós Cara, o guerreiro Quando ele começa a bater firminho, hein? 25% Esses caras estão ficando sem moral Estão sem moral aqui no canal Tá vendo? Aí eu acho que eu vou lá em cima Igual aquele cara tá fazendo Eu pulo Dando planar E para aqui, ó Ao meu ver É a única solução, cara Não tem entrada naquela casa ali Ou eu tô nubando demais, né? Porque a grande chance É eu tá dando aquela Nubada marota Um dos grandes pontos fortes Nesse game aqui, galera Que eu gostei E tá me fazendo Continuar jogando É o combate É muito action, velho É muito action Um bagulho divertido Eu posso deixar a câmera lonjona, né? Pra eu poder No caso, quando eu tiver Aquelas lutas Que a gente precisa desviar De AOE Essas coisas no chão E tal E quando a gente tá jogando Assim na maciota A gente pode deixar A câmera mais perto Do nosso guerreiro Pra mostrar que o bichão É sinistro mesmo Ó, agora aqui é Aqui é um É um cara aparentemente Mais forte Não é nada Beyblade, o show vai começar É forte demais Too strong Olha isso Deu quase uma barra de XP Esse evento A gente foi aqui o quê? Cinco minutos? E cinco minutos Deu quase uma barrinha De XP E aí a gente vai indo Mano, para esse jogo aqui Não é difícil Nossa, já apareceu Outro evento aqui Eu vou vir pra esse ponto Depois desse ponto aqui Eu não sei pra onde Que ele vai me mandar Eu queria pegar Essa estradinha aqui E vir vendo O que que tá rolando Ó Aqui é o mapa Do 25 a 35 Então a gente pode Já começar um mapa novo Ainda nesse vídeo Né? Depois A gente vai upando E quando for liberando As coisas Eu acho que vale a pena Mais começar um mapa novo Do que ficar pegando Tudo nesse mapa aqui Senão o vídeo vai ficar Longo demais Né? O vídeo caçando as coisas E eu posso voltar Depois quando eu tiver No level 80 Pra poder fazer Os que ficaram pra trás Que é bem mais tranquilo A gente tem a mania De querer fazer tudo Né? No começo Fala assim Nossa, eu tô level 2 Meu Deus Eu preciso pegar tudo Que é possível Igual o jogo De console também Às vezes a gente tem Que liberar dois pulos Pra poder pegar as coisas E é isso aí Eu acho que eu expliquei bem Acho que era bem isso Que eu queria falar Esse mapa aqui Manos, eu tô Desde o começo desse jogo aqui Eu não saí do mapa de neve, cara Eu estou no mapa nervoso Mas olha que mapa bonito, cara Caprichado, né, gente? Caprichado Olha isso Tem uma pessoa ali Hello, dear Aqui a gente já pegou o ponto Vamos só falar com o cara da lupa aqui Vender alguns itens Nosso inventory Eu peguei algumas armas Peguei uma arma de uma mão aqui Double click to use Tem uns itens Que a gente tem que dar dois cliques Pra poder utilizar Ó, a bag que o nosso camarada Deu aí, ó Ei, lasqueira Valeu, mano Aqui tem um cara Que conserta armaduras Hello Fix me up No problem What can I do? Fix me up Vamos ver o que eu vou vender aqui Ó, eu vou mostrar pra vocês Uma gameplay de guerreiro Com um rifle, tá? Alguém me pediu nos comentários aí Vou vender essa maze Eu vou vender isso aqui Vou vender isso aqui Isso aqui eu não sei o que é Material storage Isso aqui é pra crafting, né? Deixar guardado Tiger's eye Isso aqui é uma gema Pra poder colocar em item Que tem slot É... Vou... Vou me equipar aqui Não, pera Eu tirei a trompa A trompa Eu gosto de deixar Porque ela... Me dá um speed, né? Aí eu tirei os dois machadinhos Vou deixar os machadinhos aqui Porque depois eu vou voltar com eles E tem a marreta Cara, a marreta Eu joguei um PVP com ela O único PVP Eu acho que eu até... Não, eu não gravei pra vocês Joguei duas vezes o PVP E o que eu joguei bem Eu não gravei Cadê a luneta, man? O que eu joguei bem E eu não gravei Vocês botam fé? Aqui, a gente vai ver A gente vai fazer isso aqui Depois a gente vai vir aqui Na lunetinha Lá entendi Deu aos locais Um... Um coisa pra chorar sobre The locals É tipo os caras Que moram ali, né? Ó, a gente pode... Uma coisa da hora também Que a gente pode ficar minerando A gente pode fazer o... Coletar os recursos aqui Na tranquilidade Ó, tem... Tem veio de minério Que dá pra gente poder Coletar mais de um Mas tem hora que não dá Ah, rapaz Que bichinho é esse aqui? Mas é feio Coitadinha, hein? Tadinha dela Bom, aqui a gente já vai poder Fazer outra quest O que temos aqui Ah, temos uma areninha Ali por... Acho que aqui vai ter um eventinho Só que eu tô de arma, véi Vão dar uns tiros nesse bicho aqui Olha que roubado, véi O guerreiro poder atirar É até estranho, né? Ver o guerreiro com um... Trabuco desse Mas não era isso que era pra fazer, não Deixa eu pegar outra luneta ali Não sei, é pra fazer Interessado em ajudar o rei leão? Interessado em ajudar o rei leão? Lógico, né? O Simba Só pegar o teleporte Nossa, entrou um cisco no meu olho, gente Meu Deus, tá ardeando pra caramba Beleza, liberamos E isso aqui vai dando XPzinha também pra gente Vocês viram ali na barra Acabou de dar uma subida, né? Peraí que meu olho Tá até saindo lágrima, gente Do cisco Tem que fazer alguma coisa Nossa, tem um... Um lugar aqui cheio de coisas Fast travel Far away locations Não sei o que Olha Tem aqui o... É como se fosse uma cidadezinha, mano Eu acho que aqui a gente tem que fazer alguma coisa na arena Vamos conversar com o laranja ali E vamos ver o que que rola Mas eu não tô confiante de utilizar essa arma Então eu vou equipar meu Double X Que eu acho que é mais sossegado Eu tô confiante Eu tô confiante Você é muito bom com eles, Balm Eu trouxe a Atena E essas lutas não é nem um real desafio Eu tenho isso sob controle Eu vou dizer o que Nós vamos trocar em torrentes Vamos ver quem eles ganham o dia Você está indo Agora, o que é a vaga? Hum, se você puder me Eu vou te dar um pouco de alho e de moça Para durar uma semana Você está indo Você está indo Eu vou limpar o laranja por um mês Mas não importa Ninguém pode seguir o fio Vamos ver o que bem você pode lidar com a arena Vamos começar de boa Vamos ver se a gente consegue dar uma limpada aqui Esquilho em área É o poder A gente pode dar um jump aqui em cima dos caras Mas eu poderia ter feito isso antes, né? Mata os porco Caralho, só essa já foi metade do coraçãozinho Era isso que a gente tinha que fazer mesmo Está vindo mais beijo Está vindo umas aranhas esquisitas aqui agora Está vendo? As missões dinâmicas que tem para fazer, cara É um negócio que anima a gente Vamos dar o rodadinho do peão do baú aqui Os bichos estão começando a ficar um pouquinho mais estancudos, hein? E dando mais dano Olha a minha vida Como é que vai Vou dar uma curadinha Eu acho que no final vai ter algum cara elite Alguma coisa assim para poder Fechar o objetivo, né? Está aumentando o tamanho dos bichos também, gente Vamos catando uns lootzinhos Cara, quando eu ativo o boost ali do guerreiro, velho Essa skill aqui, o Frenzy Ele bate demais com o Double X, velho Meu lenhador está como? Um fighter Nossa, já saiu Esses pequenininhos aqui, eu só vou dar neles e GG É Aí ela vai me dar um poison Um condition Vai para sair de condition? Temos essas coisas aqui Tem uns bichos aqui que não estão querendo sair da... Meu Deus Estou com a arma errada Lascou, hein? O veterano é forte Aí eu falei para vocês que ia terminar com um veterano Tentar... Fazer tudo o que a gente pode aqui para bater bastante Nossa, o cara deu lag Ô, veterano Está com o desconect aí Vamos rodar nele de novo aqui Que esse... Olha o vai acumulando dano Olha como é que vai subindo Terminamos? Nós não estamos ainda Nossa, tem mais gente Isso aqui eu acho que é a full sobrevivência Até onde eu consegui O bom é que matar esses bichos está dando um XPzinho também Tudo que dá XP, cara Nossa, é outro veterano, manos Puxa Puxa, cancelei minha habilidade que mais dá dano Tô jogando fino Quase... Vamos colher capim pela raiz agora, manos Acho que deu, hein? O cara foi para o centro da arena Ganhamos a aposta da mulher ali Ganhamos a aposta da mulher ali Cara, eu queria muito esse transmog, cara Olha que coisa da hora Será que tem como pegar? A gente deve ter, né? Meu pet Tá impressionado que eu derrotei a besta sozinho? Sozinho? Ah, confia E aí? O que que eu ganho? Agora, beleza Cara, eu tava fazendo ele ganhar a aposta É o melhor que você pode fazer? É o melhor que você pode fazer? Tem que rolar aqui Invulnerável Meu Deus, velho Ele curou tudo O cara sumou no pet Aí, amanhã veio ajudar O cara virou o vilão da história? Eu tava ajudando É, isso aqui é um player Glória a Deus que vem um player Mano, eu agrei, pelo amor de Deus Nossa Mano, esse player aqui salvou minha vida Oh yeah Mas será que conta a missão pra ele também? Acho que não, né? Porque ele teria que matar os bichos tudo desde o começo Ah Ah Não importa Uma celebração está em ordem Você tem provado sua valência Contra os espíritos E eu Nós provamos que valemos a pena contra os espíritos e contra ele Acho que é isso que ele falou Beleza, mano Mas aí, eu preciso fazer mais Preciso... Vamos ver o que você tem O que ele tem aqui? Oh, traveler Dá uns bagulho aqui da Condition Damage Amuleto de Arena Mas com quem que eu falo pra começar outra arena? Porque só foi metade Será que se eu esvaziar aqui o Battle Pitcage? Interact Accept my fate Ah, agora sim Easy Face the troll Medium Will face a spider Ah, what the fuck? Agora eu que entrei aqui na jaula pra poder matar os bichos humanos Que coisa de doido Mas eu acho que isso aqui vai ajudar a cumprir minha missão Aí, é isso mesmo Let me leave Accept my fate Aí Face a bear Vamos ver se a gente consegue matar a bear Caralho Achei que ia ser um urso gigantesco Com um ursinho Meio mais ou menos Mais ou menos Mas ele tá arregaçando minha vida Vou dar uma umbrada nele aqui Dar uma curinha Acho que vai, hein Acho que vai Agora a gente consegue dar um Big damage, big damage Too easy Será que... Nossa, é um buffalo build ali Será que cada um é um bicho diferente? Accept my fate A spider, a bear E a troll Aqui o troll e o hard Temos isso Vamos tentar matar o troll agora Vamos tentar que ele tá caído Sugar o máximo de vida dele Ele pôs um bagulho no chão Ah, ele botou um condition Deixa eu... O troll fica trolando Ele fica invisível Tomei condição na minha cara de novo Tomei condição na minha cara de novo Como é que faz pra escapar disso, véi? Ai, fudeu Agora eu não consigo Matar ele só com... Talvez eu consiga, mano Quem acredita, digita um O que é esse cara? Costume de live, né? Se ele não ficar invisível, mata Chama! Nunca duvidei Ah, agora eu morro de novo Pro veneno do cara Tá bom, né? Nossa, ainda falta um, véi Vamos fazer um easy agora Só pra terminar Accept my fate Vou matar esse... Um aranhinha Um aranhinha Só pra... Dar o GG well played Pronto, terminamos O primeiro coração desse mapa, mans Let's do that O cara vende os trem aqui Onde que a gente pode descer Agora vamos fazer só mais um Que falta um pouquinho Pra gente upar o level Senão o vídeo vai ficar muito grande também Eu já vou descer nesse coração aqui Mas aqui ele já é level 27, guys Meu Deus do céu Como é que faz? Eu estou level 25 Será que a gente consegue... Vamos lá, só pra ver o que que a gente arruma Vamos lá Pelo menos a gente tem um teleporte aqui em cima Já estamos bem no novo mapa Já estamos... Mas é mapa de neve Eu quero uns mapas com sol Será que não tem nesse jogo? É o terceiro mapa já com neve Começou Começou Use... Dread Minim Supplies Pra alguma coisa Acho que... Acho que se a gente for na maciota A gente mata eles Vamos ver É isso mesmo A gente tem que matar esses candangos aqui Se usar o buff É sucesso Dá um... A segunda skill meio parece que quebra a armadura deles, né? Aí é... Aí dá uma ajudada Meu Deus, cara Me deu um... A tela fica rosa quando eu estou... Condicionado Dropei uma marretona Acho que eu tava matando uns inimigos que não eram da quest ali atrás Por isso que tava... Tinha parado de contar Eu falei... Ué! Ué! Aqui, ó! Tem um negócio pra pegar aqui Isso aqui é parte da missina É nada Cavar um túnel Por que eu não consigo cavar um túnel? Esses bichos são meio topeira, né? Meio... Olha, tem um negocinho aqui piscando pra nós, velho Ah, gente, eu nem vi Magic Find, não sei o que Ganhamos bagulhete aqui Ganhamos bagulho que dá mais sorte Ou é no próximo nível Level 26 Rewards Por que eu não tô conseguindo aceitar? Ah, eu tenho que selecionar Ah, escolhi aqui gema, healing, power Vamos pegar a vitalidade, né? E os próximos níveis Olha o tanto de coisa que a gente já tem aqui Vamos matar uns bichos na base da marretada, gente? Só pra... Pra gente jogar um pouquinho com cada arma nesse vídeo aqui Não, ele quer destruir Vou usar esse aqui Isso aqui Olha, dá pra equipar no... No meu machadão, velho Já botou um negócio no machadão Depois eu tenho que ver o que que são essas coisas aqui Que as vezes eu pego uns itens, mas eu não sei Sabe? Tem uns que dá pra quebrar Por exemplo, esse aqui, esse aqui Ai meu Deus, quebrou um bagulho que não era pra ter quebrado Ele tem mais defesa do que eu tô usando? Power e precisão Ah, é pouca diferença, né? Os meus machados são os dois verdes Então eu posso quebrar esse aqui Escudo eu não uso E tem azul, os caras falam que é pior que verde Então eu vou confiar na Cal Essa aqui é 244 Aqui tá equipada a 277, já é melhor E aqui, mano, essa marretada Quebra os caras Os 5 você deixa os caras no chão, velho É muito louco O cara tá me usando uns bagulho que eu não posso Só que os bichos aqui estão fortinhos, hein? Vamos tentar usar um trem aqui Eu vou dar o... Oh, curei, não era pra curar É, quando eu uso aquela skill ali do Fence, Fence Aí a pancada é mais embaixo Mano, essa marreta aqui no PVP, velho Se você montar em cima dos caras mesmo Por exemplo, você dá o dash O dash já dá um stun O cara fica meio perdido Aí você pula no cara Aí ele vai cair de novo Aí você vem e dá a marretada dos 5 Aí o cara vai pro chão de novo E você pula de novo nele Jogar de marreta da hora Ele demora um pouco mais pra atacar, mano, mas... Ó, por exemplo, deu o dash chão aqui Tem um look da dano em área ainda Pra ficar mais legal E a gente já caiu no evento aqui Estamos liberando uma parte do mapa Vai pro chão, vai Vai pro chão, vai Caralho, ele impediu meu pulo, mano Mais, demais Aqui tem dois me batendo Então vamos dar um dash no outro cara aqui Já vou manter ele mais no chão Ó, tem um bolzão Eu não consigo pegar Peguei ó... Ai cara, eu peguei essa pá aqui Não é ela que tem que cavucar um... Aqui ó... Isso... Aí ó, era isso que era pra fazer o tempo todo Você pega uma pá deles Aí você... Cavuca o túnel Só que é difícil pegar a pá, né? Tinha que ter vindo aqui toda hora Aqui ó... Aqui tem outro túnelzinho pra poder dar um ticlicatica Beleza... O cara já saiu... Você abriu a porta errada da esperança? GG, terminamos... Terminamos a missão Agora a gente já pode sair daqui E mano, pegamos mais... Olha a barra que a gente foi só nessa brincadeirinha A gente foi pra level 26 Quase level... Aqui tem uma... Olha, a gente teria que vir por aqui Sair aqui e pegar essa outra... Eu vou fazer esse caminho mano... Só pra ver se tem algum teleporte... Eu vou tentar passar andando rapidão com os cara... A gente já fez a missão mesmo... Então tá de boa... Se a gente morrer também... A gente vai voltar no último waypoint que a gente parou... Meu Deus do céu... Mê... Olha o tanto de bicho... Mê... Já tomei um tiro aqui, né? Vamos dar um dash... Pra poder aproveitar o speed... Ué... Eu não terminei a missão? Putz gente... Agora eu tô fudido... Ah não, terminei sim... Aceita... Tem outro coração... Vamos dar um daninho ali no chão... Caraca véi... Tô fudido... Vamos ver o poder... Vamos ver se a marretona aí é realmente... O cara correu... Não aguentou... Eles tão focando no NPC... Glória... Vou dar uma ajudinha nele aqui... Tem um cara já me atirando... Acho que eu vou morrer por causa desse cara... Nossa... Dois caras atirando... Desculpa, NPC... Nossa... Olha o tanto de coisa que eu peguei ali... Lions... Container Supply... Deve ser do evento... Pra poder entregar pra ele... Deixa eu só dar uma curadinha aqui... Calma... Vamos ver se eu consigo... Equipar arma... Tô em combate ainda... Tô em combate ainda... Desses cara... Ó... O maluco matou um ali... Boa... Gosto de NPC ativo... NPC que... Ajuda a nós... Aí eu vou e entrego pra ele o trem... Ó... Já foi metade... É só matar... Vamos fazer esse evento aqui... Aproveitar... Aproveitar mano... XP... Deixa eu mudar de arma... Agora a gente vai dar uns tirinhos nessa galera aqui... Vamos ver se... Realmente... É... Worth... Agora a gente pode voltar ali atrás... E matar os que tão ali meio perdidos... O cara da luneta tá ali... A gente vai falar com ele... A gente vai terminar o vídeo falando com aquele caboclo tá... Então vamos só dar um... Esse aqui é da hora... O 4 a gente dá um tirinho evasivo... Demora uma vida... Vou poder matar os cara... A distância é massa hein... Caralho... Mais que o carregado dele... Nossa... Essa eu gostei... Mano... Guerreiro de... É muito diferente né... Vou dar um tiro carregado naquele cara ali... 351 só... É pouco... É pouco como ele tá valendo... Dar um tiro... Ativei o meu frenzy... Vamos ver... Ó o frenzy velho... O frenzy dá speed até na... Posso dar pulos e dar tiros... Meu Deus... É o sonho de qualquer... Jogador de Guerreiro Hunter... O cara até rola devagar né velho... O cara pesa... 300kg... Aí ele dá aqueles rolls um pouquinho mais de boa... Vamos pegar aqui... Vou entregar ali pra poder ver... Quanto que falta pra gente terminar... É um... É uma quest nível 27 mano... Estamos... Ó falta um pouquinho... Matar esses dois aqui... Eu acho que vai dar o... Vou dar um dash... Vou dar um shift 1... Apertar o 4... Não deu... Meu Deus... Tem outro cara dando... Um bagulho esquisito ali... Ó o tiro carregado... Concentrado... 619 de dano... Só nessa pancada... Nossa... Não morreu o cara... Achei que ele já tava dead... Faz tempo... Boa... Agora a gente pega aqui... Entrega... Nossa... Pegamos mais do que precisava... Acabou? É... Tem um tempo também... Boa... Completamos... Pegamos uma moedinha... Saímos aqui na... Vamos só matar esses caras aqui... Que eles estão achando que eles estão ali de... De guarda... Eles estão de guarda da caverna... Mas a gente já tá do lado de dentro... Se liga no meu guerreiro... Atirador de elite... Ah... Tomei um... Um silence aqui... Vou dar o tiro... Tiro... Vocês vão morrer no tiro cruzado... Eu acho legal quando o número vai somando, cara... Será que tem algum addon de DPS... Pra eu poder ver nesse jogo aqui? Deve ter, né? Os caras fazem uns milagres aí... Nossa... Meu Deus do céu... A gente chegou num mapa que não tem neve... Manos... Vamos falar com a dona da lupa aqui... 9% desse mapa... Completo... Ótimo... Muito obrigado... Tem algum teleporte aqui? Só pra ficar lindo... A gente tem que chegar lá em cima, né? Vamos... Vamos contemplar um pouco esse mapa aqui... Manos... Eu sei que vocês não querem que eu feche o vídeo... Vocês estão torcendo... Hooligans... Joga mais um pouco... Então a gente vai dar um passeio aqui... Eita... Eita porra... Que isso? What the fuck? Vamos contemplar... Vamos olhar aqui... Você vê que aqui tem umas madeirinhas... Pra gente coletar... Sossegado... Tem uma árvore ali meio cabulosa... Mano... Esse jogo é bonito... Não é bonito? Eu tô jogando ele na configuração máxima, né? Então tá dando pra gravar e jogar... Mas quando entra no PVP... O PVP ele fica um pouco mais complicado... Não tem como... Deixar na configuração máxima... Mas enquanto a gente tá jogando assim nos mapas... Dá pra brincar... E bastante... Só porque eu falei... Deu uma quedinha de frame... Ó... Aqui já tem um coração... A gente vai ter que provavelmente... Ó o machadão... Tinha que ter como pegar em... Rei Arthur da Lenha... Mas... Como não tem como pegar... A gente só vai... Olha mano... Que bonito, véi... Tem muita missão aqui... E esse mapa é bom... Porque esse mapa é um level acima do nosso level... Então como a gente tá aguentando fazer... A gente vai poder pegar muita XP... Ó... A gente pegou um level e meio praticamente... Só nesse vídeo... E aí... A gente vai continuando nossa up... Pode ser que eu faça vídeo... Eu continue esse mapa aqui em off... Mas pode ficar tranquilo... Que a gente vai ter mais vídeos do Pano Guerreiro... Até a gente chegar no level 80... Pra liberar montaria... Pra especializar no bichão... E começar a correr atrás disso aqui, véi... Que é um negócio da hora... Tem as... Ascendant, né... Que os caras estavam falando... Que são as armas mais fortes do jogo... Que a gente vai correr atrás também... Cadê? Borta aqui... Ah... Miniatura... Outfits... É o primeiro que eu liberei... Esse aqui, né... Que eu ganhei... Mas tem uns outfits aqui... Muito doido... Muito sinistro... Olha... Imagina... Olha, véi... Esse aqui... Imagina você ter um paladino... E ter esse set aqui, cara... Vamos ver se a gente acha um bacana pra guerreiro... Tem que ter, né... Ó... Esse aqui tá... Eu não gosto muito desses frufru de pegando fogo... Eu gosto de armadura... Não... Essa também... Não exagera... Monk também não... 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 Nossa... Essa aqui é horrível... Olha... Eu gosto assim... Assim é louco... Assim é feio... Horrível... Assim... Ah... Mano... É muito, né... Muito... Sei lá... É isso aqui... Esse é... Responsa... Você ter um guerreirão com essa armadura aqui é responsa... Acho que isso aqui é a maioria que a gente compra com gema, né... Isso aqui tava na promoção essa semana... Olha que feio... Deixa eu ver se tem outro... A gente tem que juntar gold e o gold comprar gema e a gema pegar esse aqui... Olha aquele cara do... My Hero Academia lá... Metade gelo, metade fogo... Todoroki... Acho que é isso o nome dele... Tem muitos mogs, gente... Tem muita coisa pra correr atrás... Muita coisa bacaninha... E a gente vai fazendo isso nos próximos vídeos, tá ligado? Vou fechar esse vídeo aqui então... Mostrando a minha barriguinha... Meu gomo peludo saliente pra vocês... Tamo junto, galera... Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo... Não esquece, por favor... Se inscreve lá no meu Instagram... É rapidinho... Você vai dar um follow... Você vai ficar atualizado com as notícias do canal... Se você quiser o Discord também... Tá na descrição... Se você quiser... No ping pra poder jogar... Tá na descrição... Tá tudo na descrição... Beleza, buds? Então... Um abraço... Rulianzano que lembra do meu... Valeu, tchau... Bum...